Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Pietro Cardoso e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de Capiade. E hoje... É, Zé Pelinho não. Sim, eu estou. Vocês devem estar se perguntando, mas por que Zé Pelinho? Porque eu não passei. Quer dizer, eu passei. Mas só que o que é, né? E off, e off. Vamos lá. Vamos. Só vamos, só vamos que vamos. Eu vou ficar um pouco mudo porque senão, né, eu vou... vou me desconcentrar. Ai, não sei se qualquer palavra se desconcentrar, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pronto. Ai, perdi vida. Tá, foi só treino, foi só treino, tá bom. Foi só treino. É melhor eu ficar com o controle aqui para baixo porque fica muito difícil. Se você não sabe qual dá o parry, é o A. E se você estrange no teclado, é o Z. Duas vezes. E é duas vezes o A se você estiver em controle e aquilo que você precisa se sentar. Que nem eu. Barrem de dinheiro. Onde está o bairro? Oh, não! Vai passar o bairro. Vai caver. Aí eu caver-o. Vai, vai, vai que vai. É só um jogo, pita. Não precisa ficar com nada. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixa isso aí. Bora. O meu pai tá ligado na bomba. Ai. Que nininho. Vai, vai. Bomba tônica. Vamos, salão, salão. Vamos falar rápido. Meu pai passou a maioria das fases, vou falar pra vocês. Eu só passei duas. É. Foi essa aí, a do fantasma. Acho que vocês não ligam. A do fantasma não tô sentando vocês não. A gente nem tinha canal ainda. A gente só tinha um papel. Não tem nada a ver, né, pessoal? O que que eu tô fazendo aqui? Agora é bomba. Ah. 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 Eu tô com três vida, né, pessoal? Perdeu um, mas já não é legal, né? Ai. Quase que eu perco vida, mano. E assim. É bomba. Vamos capturar agora essa falha. Em vídeo, né, Pietro? É... quando é... não é em vídeo. É ser... É ser um cara da Julien Piega. E quando tá gravando? É ser um... É ser um chão. Tá, eu não vou ficar falando muito pessoal não, porque senão eu vou me desconcentrar. Vamos lá, vamos lá. Caramba, mano. Agora que eu percebi que a gente ainda tá no toro. Brincadeira. Eu já tinha sabido que a gente tava no toro. Mas eu achei que a gente tava no toro e a gente já tava o além. E eu esqueci que quando você virar bomba, você não pode ficar pequenininho. O primeiro que eu tenho que matar se vir um roxinho e um verdinho, o primeiro que eu tenho que matar é o verdinho. Porque ele só... ele triplica. Ah, bom. Zé Pelinho é apelão, cara. Zé Pelinho é igual ao Zé Pelão. O que significa Zé Apelão, cara? O Capitão Andei! Mano, se eu não tivesse ido na hora certa... Só bomba ali, só bomba ali, só bomba ali. Ai, se eu tivesse ido no rá, 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 cara. Eu não tava mais compreendido. Eu tenho que ir um pouquinho mais pra cima quando eu vi esse furacão pra mim poder ir pra baixo mais alto que ele. Ai! Tá, chegando na dor de cabeça. Agora quando eu... agora eu vou perder, né? Não adianto de nada essa bomba aqui. Eu imagino que não... não adianto de nada. Bora. Eu só tiro. Ah, eu sei o segredo agora. É pra ficar pequenininho que assim você fica mais rápido. Bomba? Bomba ali. Viu? Quando você fica pequenininho você fica mais rápido. Olha onde eu cheguei, galera. Olha onde eu cheguei. Agora. Agora eu passo. Agora eu passo. Vamo, 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 vamo. Agora, vamo. O importante é... Eu tenho que chegar na lua, é que... Eu tenho que chegar na lua com 4 vidas. Esse é o segredo. Não é nada, mais nada. Não tem segredo. Eu tenho que chegar na lua com 3 vidas. Eu tenho que chegar na lua com 3 vidas. Ou com 4 vidas. Ou com 4 vidas. Ou é nada. É, 3 vidas é ótimo, né? Pare. Ai, 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 ai... Tá jóia. E agora tá jóia! Ah! Minha gente! Porque é bom bater ali Comi ele no corpo Comi Tô presidinho É bom? Não Mas também não é ruim Só pra me avisar Eu comprei essa quarta vida Você naturalmente Joga um jogo com 3 vidas Eu comprei essa quarta vida É, foi bem antes de eu ficar bom Ficar bom não, né? Passar dessa coisa É muito maior Bombalias Bombalias Ezequias Eu não vou falar muito não Agora vai ser só super na cara dela Vai ser só super na cara dela Muito só super Muita cara de que eu vou passar Gente, todo mundo já sabe Que eu não vou passar É bom ficar pequenininho na fase Porque aí você passa mais rápido É super É super herói É super herói É super herói É super herói Rapaz Vai ficar mudo agora Vai ficar mudo agora Lights É super herói É super herói É super herói Ai, é pouco É bom Quis pinhalar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu melhorei. É, mas pelo menos foi B de bom. É, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau pra vocês. Eu tô muito feliz.